Galera, as coisas estão indo bem ruins pra Ubisoft, pra Assassin's Creed Shadows, e se não for isso, pelo menos estão bem estranhas, no mínimo. Caras, hoje pela manhã, a Ubisoft soltou um comunicado dizendo que não vai mais participar da Tokyo Game Show. Eles haviam programado pra estar lá, mostrar mais de Assassin's Creed Shadows, e hoje eles cancelaram a presença, o que causou estranhamento em todo o mundo, porque a essa altura, o jogo está pra ser lançado em menos que dois meses, se eles não querem mostrar mais do game, no mínimo o jogo não tá pronto, ou não está bom o suficiente pra ser mostrado. E é aí que entra a pergunta de milhões, né? Assassin's Creed Shadows pode ser adiado? Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, quem acompanha aqui o canal já me ouviu falando isso várias vezes, então me perdoa por ser repetitivo. Eu sou do time que se for pra entregar um produto de qualidade, deixa os caras trabalhar, né? Deixa os caras trabalhar, pode adiar, não faça cagada, de novo, de novo e de novo, de lançar um game com problema, um game que, abaixo da média, um game que vai fazer com que o pessoal fale mal de você. Então sim, se você for no mínimo inteligente, né? Sim, adia o projeto, não tem problema nenhum. Quantos jogos nós vimos, né, nesses últimos anos, serem adiados várias vezes pra que chegasse um produto de qualidade e que a comunidade e que os jogadores gostassem, que furassem a bolha, né? Assassin's Creed Shadows, ao meu ver, é uma das últimas, se não for a última, cartada da manga da Ubisoft. Depois de vários lançamentos que não teve aquele boom esperado, né, ou pelo menos que nós achávamos que teria e não foram, Assassin's Creed Shadows, por ser um jogo da franquia que é o ovo de ouro, né, da empresa, se esse jogo der ruim, cara, eu não sei o que vai ser da Ubisoft. Nós já fizemos um vídeo falando sobre isso e eu não sei se eles perceberam isso agora a ponto de, tipo, galera, melhor parar, né? Vamos segurar a onda aí, não vamos mostrar mais o game, vamos polir o que precisa ser polido. Galera, é tudo suposição, tá? Não sei de nada, mas eu, como eu gostaria de saber, eu acho, de verdade, eu acho que esse game está a um passo de ser adiado, tá? Eu, inicialmente, né, algumas pessoas comentavam comigo, até poucos dias atrás, pô, Calil, você acha que vai ser adiado? Eu falei, não, não vai, mano. Assassin's Creed Shadows não vai ser adiado, ô louco, os caras tá com o jogo pronto aí, pá. Mas depois da Ubisoft estar saindo fora de eventos pra, aparentemente, não mostrar mais do game, presumo eu, é porque alguma coisa tem. Eu não consigo acreditar o que mais eles teriam pra mostrar, né? Eu acho que a participação deles na Tokyo Game Show seria exatamente o Assassin's Creed Shadows. E pra eles saírem fora, é o que eu tô falando, eu acho que o jogo não tá bom, eu acho que o jogo não tá pronto, e se eles adiar esse game, na minha opinião, é a melhor coisa que eles estão fazendo. Porque com esse jogo, eles precisam acertar. Em tudo! Eles precisam acertar. Porque as coisas dentro da Ubisoft não estão legais. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, tem vários sites falando a respeito disso, né, vamos entrar aqui... Eu acho que eu já até abri algum, peraí. Eu já abri dois aqui, ó. Ó, primeiro, no Insider Game. Ubisoft cancela a aparição online na Tokyo Game Show. A Ubisoft cancelou sua aparição programada na Tokyo Game Show apenas dois dias antes do evento começar. Em um comunicado divulgado pela Ubisoft Japão, a empresa diz que a decisão foi tomada devido a várias circunstâncias. Abre aspas. Lamentamos... Aqui, né, eu acho que é aqui. Lamentamos informar que, devido a várias circunstâncias, decidimos cancelar nossa participação online na Tokyo Game Show 2024, que estava programado para começar às 15 horas do dia 16 de setembro, diz o comunicado. Pedimos desculpas pelo aviso em cima da hora. Pedimos sinceras desculpas a todos que estavam ansiosos pela transmissão. A empresa diz que a campanha de brindes em andamento, que eles iriam dar lá, vai continuar apesar da transmissão não acontecer. A retirada da Ubisoft do evento acontece em um momento de turbulência enorme para a empresa. Enquanto o aguardado Assassin's Creed Shadows é lançado em novembro, a empresa tem sentido pressão de outras áreas. Primeiro, há uma preocupação com o estado de X Defiant, onde apesar das alegações em contrário, está em sérios apuros devido à queda de número de jogadores. Depois, há uma queda contínua dos preços das ações, bem como a pressão de pelo menos um investidor para fazer mudanças executivas e tornar a empresa privada. A Insider Game fez várias tentativas de contato com a Ubisoft para mais esclarecimentos sobre a alegação de várias circunstâncias. O que eles querem dizer com isso? Até a publicação, no entanto, nada foi respondido. Aí eles fizeram uma atualização aqui. A Ubisoft disse ao Insider Gaming que eles não têm comentários sobre o cancelamento da sua participação. Se a gente... Mano, está todo mundo falando sobre isso hoje. Aqui também, na adrenalina. Ubisoft cancela a exposição na Tokyo Game Show. Ubisoft não detalhou o cancelamento, mas afirmou que manterá brindes. Aqui é basicamente a mesma coisa, né? Aqui está mostrando a publicação que eles fizeram. E aqui a tradução, né? Em relação à nossa participação online planejada na Tokyo Game Show 2024, que estava marcada para o dia 26 de setembro às 15 horas, devido a diversas circunstâncias, lamentamos informar que decidimos cancelar a nossa participação. Galera, é uma certeza de que o jogo não está pronto? Não. É uma certeza de que o jogo vai ser adiado? Não. Mas é o que eles me passam com isso. Entendeu? Eu não consigo pensar outra coisa, cara. Se o jogo tivesse bom, as mil maravilhas, pronto para ser mostrado, e com a certeza do seu lançamento, por que não aparecer na Tokyo Game Show? Por que não mostrar? E eu acho que é só o Shadows, cara, porque é o próximo grande jogo dos caras. Se fossem outras coisas, eles poderiam continuar com a presença deles, mas mostrando essas outras coisas. Eu, ó, sinceramente, galera, eu acredito que o Shadows pode, sim, ser adiado. E do fundo do meu coração, eu sou a favor. Tá? Eu sou a favor. Eu acho, eu acho, eu tenho certeza, né, do meu, do meu pensamento quanto a isso, tá? Eu acredito que um jogo para ele ser lançado caro, como sempre é, hoje em dia, todos os jogos, praticamente, cara, ele precisa entregar, no mínimo, uma experiência digna para quem está jogando e quem está pagando aquele valor. Ou eu tô falando merda? Não tô, né? Precisa. E, infelizmente, nós temos históricos, né, dos jogos recentes da Ubisoft não entregando essa experiência digna e satisfatória para os jogadores. embora uma ou outra pessoa fale que, ah, eu joguei e não dei o problema e não sei o que e tal, pô, show de bola. Mas muita gente tá enfrentando trocentos problemas nos jogos da empresa. Outlaws foi um caos, né, nós vimos, nós fizemos live aqui e não deu pra continuar por conta de bugs, cara. Então, assim, eu torço pra que realmente se o jogo não estiver a ponto de ser lançado que não seja entregue agora. Adia esse negócio, faz o que tiver que fazer, fica mais um ano que seja trabalhando nisso aí, entendeu? Mas entrega um negócio liso pra que, pelo menos, eu acho que a partir daí as coisas comecem a mudar. Mas eu não sei, essa é só a minha opinião. O que você acha sobre isso? Comenta aí, tamo junto. Daqui a pouquinho tem live já de Mortal Kombat 1, o Reino do Caos, nova DLC, você tá convidado a participar com a gente, beleza? Beijo no coração, é nóis. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.